A Executiva Nacional do União Brasil deve votar nesta quarta-feira o parecer com o pedido de expulsão do atual presidente do partido, Luciano Vivar. Ele é acusado de ofensas e ameaças contra Antônio Rueda, presidente eleito do partido. A tendência é que a expulsão seja aprovada pela maior parte da executiva, que atualmente está aliada à Rueda. Para que a decisão seja tomada, são necessários 11 dos 17 votos dos membros do Conselho. A votação está prevista para acontecer às três da tarde desta quarta-feira, na sede do partido em Brasília. Saiba mais em tvúnica.com.br